Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo, Foram recentemente aprovadas na Assembleia da República mais um conjunto de alterações à legislação laboral que são um verdadeiro desastre para os trabalhadores. Mais um, diga-se. As novas limitações aos direitos e compensações dos trabalhadores são muitas, mas vale a pena enumerar algumas. O Banco Individual de Horas, que pode elevar o horário de trabalho às 50 horas semanais, à moda do que tínhamos nos anos 70 do século passado, para serem usadas de acordo com a arbitrariedade do empregador, destruindo qualquer conciliação entre o trabalho e a vida familiar. Redução do valor das horas extraordinárias e a eliminação do dia de descanso compensatório. Redução das férias através da eliminação da majoração de 3 dias pela assiduidade. Facilitação dos mecanismos de lay-off. Redução da fiscalização, limitando a informação que as empresas têm de enviar à inspecção de trabalho. Uma medida que é um verdadeiro convite à ilegalidade impune por parte dos empregadores. Simplificação ou mesmo incentivo aos despedimentos. Por exemplo, pode-se agora despedir por inadaptação com os critérios definidos pela própria entidade patronal. Juntemos isto à significativa redução das imunizações por despedimento e ficamos a perceber que o objetivo do Governo era tornar fácil e barato para as empresas livrarem-se dos seus trabalhadores. Mas, como se não fosse pouco, prepara-se para reduzir as imunizações ainda mais, fazendo com que, em troca de 30 anos de trabalho, se receba a miséria de 5 meses de salário e, ao que parece, para todos os contratos. E, como se tudo isto não bastasse, ainda vai à socapa, nas costas dos trabalhadores, suspender as reformas antecipadas, guardando assim as suas expectativas. O radicalismo neoliberal de Passos Coelho vai ainda mais longe em relação aos funcionários públicos. Veio, por isso, apresentar aos parceiros uma proposta para acabar com qualquer compensação por não renovação de contrato na Administração Pública e para permitir transferir arbitrariamente os funcionários públicos de uma ponta do país para a outra, como se não fossem pessoas, mas meras peças de funcionamento. Mais papistas que o Papa, os líderes do PSD e do CDSPP vão repetindo as ligações infantis da sua cartilha, incapazes de perceber que, ao reduzir o poder de compra dos portugueses, reduzem as vendas da maior parte das empresas nacionais que operam no mercado interno e cavam ainda mais fundo o buraco de dívida, desemprego e recessão em que Portugal se afunda. Esta política de ir reduzindo sistematicamente a parte dos trabalhadores no rendimento nacional é a causa profunda dos problemas que enfrentamos. Esta política não é só desumana, não é só injusta, é uma política ineficaz, é uma política estúpida. O Governo do PSD e do CDSPP, com um fundamentalismo inaudito, converteu-se num anotola dos direitos do patronato, cilindrando sem subtilezas todos os direitos e conquistas de quem trabalha. A direita, com a sua velha face exploradora e repressiva, está bem viva e a causar estragos no Portugal do século XXI. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, interessa reter que neste processo o PSD não está sozinho. Para além da sua pequena mascote de extrema direita, o PSD encontrou no PS um aliado fiel quando se tratava de desmantelar os direitos de quem trabalha. A UGT, Central Sindical Afeto ao PS, validou estas medidas e o próprio PS, com as suas famosas abstenções violentas, legitimou também esta escalada de ruína e de destruição de Portugal. O PS subscreveu o pacto de ruína e empobrecimento dos portugueses ao lado do PSD e do CDSPP. As birras e ameaças vãs com que demagogicamente se pretendem distanciar do que assinaram não disfarçam o facto que, no momento que importava, a UGT e o PS estiveram ao lado de Passos Coelhos e Pau Portas, Unidos ao PSD e ao CDSPP, contra os trabalhadores e o povo português. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, já sabemos que PS, PSD e CDS, Açores, virão agora em qui encolher os ombros e assobiar para o lado, dizendo que, enfim, são imposições da República e com as quais nada têm a ver. Os senhores têm tudo a ver com isto. Os senhores têm tudo a ver com isto porque permanecem num silêncio hipócrita quando se vai sacrificar ainda mais os trabalhadores açorianos e os seus direitos e rendimentos. Os senhores têm tudo a ver com isto porque subscreveram o pacto com a Troika que serve de argumento para estas mudanças. Aliás, estamos fartos de ouvir que estes partidos nos Açores – nada têm a ver com o que se passa na República. Como se não fossem, no fim de contas, a mesma estrutura, como se não seguissem a mesma política e como se não obedecessem, afinal, ao mesmo chefe. Por favor, parem de insultar a inteligência dos açorianos. Os efeitos terríveis destas alterações à lei laboral serão duplamente sentidos pelos açorianos. Neste contexto de despedimentos e encerramento de empresas, de brutal aumento de desemprego na nossa região, aumenta enormemente a pressão sobre os rendimentos e sobre os direitos dos nossos trabalhadores. É tempo de tomar uma atitude para os proteger. É preciso que usemos os mecanismos da nossa autonomia para rejeitar as regras que, se são muito más na República, serão péssimas nos Açores. O PCP irá, por isso, apresentar uma proposta de adaptação do Código de Trabalho à Região para travar mais esta iniquidade que o PS, PSD e CDS-PP querem cometer sobre os que trabalham para ganhar a vida. Essa, sim, será uma verdadeira via soriana para melhorar a vida do nosso povo. Obrigado. Obrigado.